O leão é conhecido como o rei da selva, e é fácil entender porquê. Com sua coragem, força e habilidade para liderar, os leões são realmente os senhores das terras selvagens. Mas o que faz o leão tão especial? Bem, para começar, os leões são os únicos grandes felinos a viverem em grupos. Os grupos de leões são lideradas por um macho alfa, que é o principal protetor e provedor para sua família. Além disso, os leões são conhecidos por serem caçadores experientes. Eles usam sua velocidade, agilidade e força para caçar grandes presas, como zebras e glus. E quando a caça é boa, os leões podem comer até 30 quilos de carne de uma só vez. Mas o leão não é apenas um caçador implacável. Eles também são animais sociais e familiares. Os leões gostam de brincar uns com os outros e costumam se aproximar de outros animais, como elefantes e hipopótamos, em busca de proteção e companhia. O leão é conhecido como o rei da selva, e é fácil entender porquê. Com sua coragem, força e habilidade para liderar, os leões são realmente os senhores das terras selvagens. Mas o que faz o leão tão especial? Bem, para começar, os leões são os únicos grandes felinos a viverem em grupos. Os grupos de leões são lideradas por um macho alfa, que é o principal protetor e provedor para sua família. Além disso, os leões são conhecidos por serem caçadores experientes. Eles usam sua velocidade, agilidade e força para caçar grandes presas, como zebras e glus. E quando a caça é boa, os leões podem comer até 30 quilos de carne de uma só vez. Mas o leão não é apenas um caçador implacável. Eles também são animais sociais e familiares. Os leões gostam de brincar uns com os outros e costumam se aproximar de outros animais, como elefantes e hipopótamos, em busca de proteção e companhia.